Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à primeira temporada dos podcasts produzidos nas nossas comunidades ribeirinhas, quilombolas e migrantes. Nosso objetivo é dar voz às comunidades para discutir os motivos que levam à baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 nos territórios e incentivar a criação de estratégias de divulgação da importância da imunização por meio de iniciativas construídas pela própria comunidade. Esta ação faz parte do projeto Ciência, Saúde e Solidariedade no Enfrentamento à Covid-19, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia em parceria com o Conselho de Secretários de Saúde do Amazonas e do Acre, COSEMES. O projeto tem apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o ZAID, da NPI Xpende, da Cital e Finanças para o Bem e da Fiotec. E com vocês, os talentos das nossas comunidades. Confira! Boa tarde, comunidades! Aqui é a Luciana Afonso, da UBS Paulo Alves de Souza. Hoje iniciamos o primeiro episódio do podcast da minha, da sua e da nossa comunidade. Lembrando as comunidades de abrangência do nosso território, Nova Jerusalém, Água Branca, Novo Oriente, Área Ribeirinha, Alto Rio Preto, Paraíso Silvestre, Osiel Sampaio, Ramal Banauiti e Comunidade São Benedito. Sejam todos bem-vindos! O podcast Alto Rio vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã. Hoje vamos abordar o tema vacinas, com ênfase na Covid-19. E para o nosso bate-papo de hoje, convidamos a agente comunitária de saúde da UBS Paulo Alves, Aldenise Chave Lemos, para esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde, Aldenise! Boa tarde, Luciana! Tudo bom? Tudo! O que você tem a falar sobre segurança das vacinas, em especial a da Covid? As vacinas são seguras? Sim, as vacinas são seguras. Há todo um estudo e uma investigação para sua aprovação. Todas as vacinas passam por um processo muito rigoroso de avaliação antes de ser utilizada e aplicada na população. Tomei a vacina e tive reação. É normal, Aldenise? É, em muitos casos é normal, sim. As vacinas, elas estimulam o nosso organismo. E quando estimula o sistema imunológico, ele passa a produzir uma defesa que é específica contra aquela doença, né? Assim, podem provocar algumas reações, como a dor no local onde foi aplicada, uma vermelhidão, a pessoa pode ter febre. Mas sempre, no momento que a vacina é realizada, os profissionais, eles dão uma orientação quanto ao que fazer quando a pessoa tiver essa reação. Quero atualizar minha caderneta e de toda a minha família. Como faço, Aldenise? Ah, é muito fácil para atualizar a caderneta. Basta você vir até a nossa UBS Paulo Alves, a partir das 9 horas, dia de terça-feira, que é a nossa vacina na terça-feira, né? Porque tem que vir depois da triagem dos pacientes que vão ao médico. E aí você vem e faz a sua vacina. Ah, eu perdi minha caderneta, o que é que eu faço? É muito fácil também. Quando você chegar aqui, vocês serão encaminhados para o PNI, que fica no Rio Preto da Eva. Aldenise, agradecemos a sua presença. E finalizando o podcast de hoje, convidamos todas as comunidades para atualizar suas cadernetas, a todas as terça-feiras, a partir das 9 horas, em nossa unidade Paulo Alves de Souza. Lembramos que a nossa unidade básica conta com 6 agentes comunitários de saúde no Alto Rio e 2 agentes comunitários na comunidade São Benedito. Obrigado pela sua audiência e fiquem ligados. Na próxima quinta-feira estaremos com o segundo episódio com o tema Programa Nacional de Imunizações, PNI. Até lá! Programa Nacional de Imunizações